A farra das aposentadorias por invalidez continua. Nem tudo que é legal é ético. E a torcida pela recuperação de Dominguinhos, internado desde dezembro. Levanta daí, Dominguinhos, e vem pro palco. Atenção! Este veículo está sendo ocupado. Então, ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo. Porque com o localizador instalado nele, vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, astreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. E aí